Olá amigo assinante da NET, ligado aqui na TVR. A partir de agora começa o TVR Auto, as melhores ofertas no mercado automobilístico. Dicas incríveis e também os serviços onde você vai deixar o seu carro sempre em dia. TVR Auto no ar a partir de agora. Vou falar agora da MyLask Multimarkas, uma empresa que está há 48 anos no mercado. É meu amigo, são muitos e muitos anos de tradição, de bons serviços, carros com procedência. É isso que dá garantia para você na hora de comprar um carro zero quilômetro. É a grande loja da Washington Luiz 1.900. O primeiro carro que nós separamos para você aqui é um Toyota Corolla. Olha que carro bacana. Ele é o CEG 2009, dourado, flex, top de linha, revisado, higienizado, periciado. Carro bonito, hein? De R$ 47.800 por apenas R$ 46.800. Na sequência temos um Toyota Etios XLS 1.5, ele é ano 2013. Esse carro é completo, versão top de linha. Ele está com quilometragem de 44 mil, quilometragem baixa. R$ 35.800 era o preço dele. Agora, R$ 34.800 na promoção para você no TVR Auto. Tem o Palio Essence 1.6 2015 com apenas R$ 5.900 quilômetros. Ele custava R$ 42.800. Na promoção, R$ 41.800. E é um carro completíssimo. Está procurando uma Hilux? Toyota Hilux está aqui na My Last. E essa que você está vendo agora é modelo SRV 2010, top de linha, 4x4, automática, apenas 67 mil quilômetros. O preço dela era R$ 98.000, agora R$ 96.800. E para encerrar, Mitsubishi Outlander é super oferta. GT 3.0 é V6, 4x4, 2011, top de linha, super conservado. Tabela FIP dele, R$ 57.000, preço promocional R$ 53.800. Você gostou? Então venha para cá, porque a My Last Multimarcas está na Washington Luiz 1900 e está na internet também. Você pode procurar mylastautomoveis.com.br. Se quiser ligar para a loja, pode ligar no 3327 3020. E tem também o WhatsApp do Anselmo, que você vai falar direto com ele e já negociar na hora esses carros, que é o 99772-0954, é My Last Multimarcas, muita tradição e bons preços para você. Então, venha. A número 1 em picapes, zero e semi-novos, qual é? Jordão Veículo. Bom, estou aqui com o Pepo, Pepo, já há algumas semanas com a gente, a gente se mostrou muitos carros. Como é que está aí o retorno, pessoal que assiste? Pessoal adorando, ó, muita gente de fora, Fernando, pessoal da região, aqui está vindo, está comprando o carro com a gente, vendo no TVR. Bom, TVR Auto é isso, pega em 11 cidades, por isso que vende mais também no setor automotivo. É claro que você renovou alguns carros aqui, trouxe alguns carros novos e a gente trouxe algumas ofertas novas também. O primeiro que eu estou vendo já na imagem é um Onix, muito legal esse carro, hein? Onix zero quilômetro, já documentado, com preço imperdível, R$ 36,990 e quem vê na TVR vai ganhar um desconto à parte aqui, Fernando. Ganhou um descontinho a mais, então? Isso mesmo. São muitos carros, mais um que a gente vê agora, qual é? Nós vamos falar do Gol 1.6, que a tabela FIP dele é R$ 31,5 e nós vamos vender por R$ 29,990 e quem falar que viu na TVR vai ganhar um desconto à parte também. Tem desconto TVR Auto, mais um carro aqui da Jordão, qual é? Nós vamos falar agora de utilitários, temos bastante utilitários aqui na Jordão Veículos, carros de procedências e completos. Todos os nossos utilitários são completos com ar-condicionado, direção hidráulica, vidro e trava elétrica, Fernando. E esse aqui qual é? Vamos falar da Saveiro Cross, top de linha, com roda de liga leve, inclusive 2012, com preço fantástico de R$ 34,990. E essa Montana, Pepo, muito bonita, hein? Montana Sport, com roda de liga leve, pouco rodada, 2007, na cor preta, impecável. Maravilha, mais um que faz muito sucesso e também vai vender rápido aqui, qual é? É a Montana Conquest 2010, na cor prata, completa, no preço que você vai conferir vindo aqui, hein? Bom, Pepo, falar também de muitos carros, quem quiser acessar o site da loja? www.jordãoveículos.net.br Quem quiser ligar, falar com vocês diretamente? 3222-7130 WhatsApp? Agora, anota já o WhatsApp do Pipo e fala com ele. 99166-8036 Fica na Washington Luiz, em Sorocaba. É fácil encontrar uma das principais avenidas aqui, número? 1427 Número 1 em picapes, carro zero também. E seminovos, qual é? Jordão Veículos. Vem pra cá. Autoset Class já se consolidou. A região toda vem pra cá. Não é Itamar ao meu lado, mais uma vez, com grandes ofertas. Muita gente vindo, Sorocaba e região, e comprando carro de verdade, não é isso mesmo? É isso mesmo. O mercado de seminovos está aquecido, as melhores oportunidades realmente estão no carro seminovo. Carros completos, excelente preços, tá? E o melhor que é a Autoset Class tem aprovação de crédito na hora, sem comprovação de renda, CPFRG, comprovante de endereço, mais nada, mais nada. Eu quero que você anote o telefone agora, é 1534122222, ou uma mensagem no WhatsApp 15981900173. Quer carro top? Quer carro completo? Qual é o primeiro que nós vamos mostrar agora, que aliás, muita gente procura esse carro, Itamar? Olha só, é uma raridade, é uma raridade. Vamos lá. É o Passat Variant 2008, motor 2.0 turbo, completo, completo, câmbio automático, rodas de liga leve, bancos de couro. Que carro, hein? Que carro. Gostou? Olha, sensacional. Esse carro é clássico, tem uma procura grande, porque ele é muito bom, é qualidade, não é? Da Volkswagen alemã, e é claro, tem um preço sensacional. O preço desse carro é R$ 43.900, mas você ligando agora, tem desconto para você. Então, ligue para a Auto 7 Class. Vamos ver um pouquinho e mostrar um Corolla, que faz muito sucesso também. Esse está muito bonito, Itamar. É o Corolla 2011, o carro mais vendido no mundo, não é? Esse carro faz sucesso no mundo inteiro e vai fazer sucesso na sua mão aqui na Auto 7 Class. Isso mesmo, o motor desse carro é flex, câmbio automático, rodas de liga leve, completíssimo, completíssimo. Você quer trocar o seu carro por esse Corolla? Vem para a Auto 7 Class aqui, você tem a melhor avaliação do seu carro na troca e a melhor avaliação da sua moto, amigão. Muito, muito carro na loja. Tamar, fala de Uno. Vamos lá, vamos lá. Hora de falar de Uno, então. E está aqui, para você conferir de pé, olha que beleza. Na sua tela, Uno Vivace 2013, motor 1.0, está na campanha do mês, está na campanha. A entrada desse carro é apenas R$ 1.500, a primeira parcela é só daqui a seis meses, é só no Carnaval. E você vai pagar apenas R$ 550 na primeira parcela, é fácil ou não? Itamar, fácil demais, cabe no seu bolso. A gente vai agora um pouquinho para trás, porque tem ali um Celta. Enquanto isso, a gente vai vendo as imagens. Fala desse Celta. Celta é um carro que muita mulher gosta, não é? A pessoa pode ter um segundo carro na família também, é um carro legal. É o Celta LT 2014, freios ABS, airbag duplo, ar-condicionado, direção hidráulica, completíssimo, completíssimo. Está na campanha da AutoCet Class. Entrada R$ 1.500, a primeira parcela daqui a seis meses, apenas R$ 550. Abre a carteira, é CPFRG, comprovante de endereço, crédito aprovado na hora. Fala a parcelinha de novo do Celta, qual é? Quanto? Apenas R$ 550, a primeira parcela daqui a seis meses. Bom, quem quiser vir para a AutoCet Class na Rua 7, em Sorocaba, número... 328 e acesse o site autosetclass.com.br. O AutoCet Class é a sua garantia de um bom negócio. Esse é o Itamar e esse AutoCet, então, vir! Prêmio Multimarcas da 7 de setembro tem o carro que você precisa. Desde o mais novo, o semi-novo, o clássico também está presente aqui. Vou falar de tudo isso hoje para você. Prêmio Multimarcas traz o primeiro destaque de hoje, que é esse Voyage G6, ano 2013, carro bonito, hein? Pequena entrada e parcelas de R$ 825, tem um Gol G4, que é 2011, esse Gol, gente, é completo. Pequena entrada e parcelas de R$ 579. Está procurando um carro para trabalhar? Estrada Fireflex, também bonito para dar rolê com ele, por que não? Ano 2005, pequena entrada de R$ 3.000 e parcelas de R$ 660. Prisma Max, esse é um 1.4, mais potência, ano 2010, pequena entrada e parcelas de R$ 650. Agora, se você procura um carro clássico, olha só esse Santana, que carro bonito. É um Santana 1.8, já vem com gás natural GNV 2001, só R$ 13.900. Na tela agora, um Gol G4 2012, prata, bonito. Pequena entrada e parcelas de R$ 579. Uno Economy, duas portas, esse carro econômico, é pau para toda obra, o Uno. E pequena entrada, parcelas de R$ 570. Tem também um Gol G6 2014 completo. Pequena entrada e parcelas de R$ 738. Essa é a loja Prêmio, na 7 de setembro, número 301. Quem quiser ligar para cá, anota o telefone 3231 2929. Também tem o WhatsApp, você vai vendo os carros bonitos que tem aqui e anotando o WhatsApp para você conferir também, direto agora no telefone 99157 8711. Na internet, premiumseminovos.com.br. Seu carro novo está aqui na Prêmio. Venha! Mês de setembro começa e muita gente quer trocar de carro. Final do ano, o Victor está ao meu lado, da Auto7. Faz negócio bom aqui? Aqui pode vir. Se tiver um carro para dar de entrada, pode? Pega o seu usado, sua moto, seu Fusca. E aí, parcelamento, a entrada? Se a pessoa tiver um cartão de crédito, então checa, dá um jeito também? Eu tenho seis vezes, sem juros. Tranquilinho, então vem negociar aqui com eles na Auto7. E tem oferta boa, e a primeira delas a gente vai falar, né Victor, qual é? HD20, ano 2014, 1.0, cor do momento, branco, único dono, baixa quilometragem. Preço à vista, R$ 36.900. Tem uma pequena entrada e parcelas de quanto? R$ 768. Palio Economy, muita gente querendo economia. E esse aí é quatro portas, né? Quatro portas, direção vidro e trava, menos ar-condicionado. É um Palio 2012, pequena entrada e parcelas de? R$ 768. Vamos falar agora de um Fiesta Hatch, olha que bonito esse carro, Fiesta Hatch 2014, né? 2014, 1.6 completo, mais airbag e ABS, carro 100% financiado. Vamos fazer sem entrada, então? Sem nada. Sem entrada, parcelas de quanto? R$ 899. Ficou bom, ideia, ideia é um carro bacana da Fiat. Ideia LX 1.4 completa, ano 2007, preço à vista R$ 22.900. Pequena entrada e parcelas de? R$ 699. Vamos falando mais porque tem muito carro nessa loja. E carro para trabalhar o Estrada. Esse aqui é bonito, hein? Estrada de ventre completa, cabine estendida. Pequena entrada e parcela de R$ 599. Marceninha pequenininha. Bom, o endereço é Rua 7? De setembro, número 354. Quem quiser ligar para a loja? 3-2-3-3-0-4-6-8. Agora, amanhã, tarde e noite, o WhatsApp do Victor ligado. Qual é o número? 15-9-9-6-3-3-3-9-9-2. Pede negócio aqui? Aqui não. Então é alto 7? Tem. Esta é a BQ do Motors, a tradicional loja aqui do Campolino, Antônio Carlos Cometro, número 1000. Aliás, é a loja que tem a tenda, a maior tenda de Sorocaba. E tem também as melhores ofertas para você. A gente vai começar mostrando essa Lane Rover, ano 2009. Olha que carro bacana. É um Discovery 3, diesel, V6, 4x4, preço imbatível, R$ 97,900. Agora, uma DS5 Turbo, 2014, só R$ 79,900. Que é o Audi 2010, é um Q5, R$ 79,900. Sandero Stepway, está bonito esse carro, hein? O ano dele é 2015, por apenas R$ 44,900. Detalhe, baixíssima quilometragem. Vou agora mostrar um Fiat 500 Cult Automático 2004, só R$ 40,900. Tem um Fiat também Línea Essence 1.8. O ano dele é 2013, ele é R$ 34,900 o preço dele. E a quilometragem é muito baixa. E para encerrar, vou falar de um Ford K SE 1.0 2015, por R$ 35,900. Também com baixíssima quilometragem. A loja está aqui à sua espera, com dezenas de carros, a sua escolha, com procedência, com a qualidade, com a garantia do nome Bicudo Motors, que tem muitos anos de tradição. Então, se você quiser mais informações, conheça essa grande loja e pode ligar para o 3224-2323. Antônio Carlos Cometri, número 1000. Essa é a Bicudo Motors. Venha! Estou ao lado do Reis, aqui da Reis Veículos, Votorantim. Uma experiência de muitos anos. Só nessa loja aqui são cinco anos, não é isso, Reis? Exatamente. Cinco anos nessa loja aqui na Reis Veículos, no Jardim Archila. Bom, é fácil encontrar. E para você que está ligado e quer oferta boa, quer procedência, tem uma... a primeira oferta já é para você vir para a loja e com certeza comprar. Porque esse carro aí, o preço de tabela dele é quanto? R$18,900, Reis Veículos. Vai vender por quanto hoje? R$15.500,00. É um Fiesta lindo, lindo, vermelho. Ford Fiesta 1.0 Flex, né? Ele é 2008, é isso? 2008, 1.0 Flex. É um carro que é popular, economia muito boa. Motor Zetec Rocan. É um ótimo carro. Preço dele, então. Vamos falar aqui. O pessoal vai dar uma entradinha pequena. E parcelas de quanto? R$497,00 mensais. Agora, você que está procurando um Corolla. Tem um Corolla muito legal aqui na loja também, não é, Reis? Top de linha, é um carro muito procurado de mercado. O automático? Automático, XLI 1.8. É um carro de custo-benefício baixo pelo conforto que tem, porque ele é completo com direção, ar, vidro, trava. Excelente marca e excelente produto. Preço dele? Fazendo hoje um preço especial de R$29,800. Maravilha. Eu vou falar do Nissan March 1.0 Flex, ano 2003. Esse carro é completo, é o único dono, é isso? O único dono, é um amigo meu, mora aqui mesmo, próxima a loja aqui mesmo, com o completo, a procedência do carro é ótima mesmo. Pequena entrada e parcelinha de quanto? R$499,00 por mês. E para finalizar, um Fox 1.0, quatro potes completos, ano 2005. Esse carro está num preço bom, só R$16,900. Exatamente. Entradinha pequenininha, e a parcelinha, vai ficar quanto esse Fox? R$469,00 mensais. Reis, só para encerrar agora, o telefone da loja, qual é? 30-23-23-30. O pessoal em casa está querendo anotar o WhatsApp daqui da loja? 9-7-404-90-87. O endereço? É Avenida Carmen Galamburgos, número 71. Pertinho da Otávio Augusto Rangel e Votorantim, se quer um carro de procedência, com qualidade, é Reis. Então? Vem para cá, Reis Veículos. Dicas do Benete. Um oferecimento, Sadi Motores. Referência nacional em peças para importados. Se você tem um carro clássico, que só usa nos finais de semana, ou mesmo precisa deixar o seu modelo parado por muito tempo na garagem, saiba que tem que tomar alguns cuidados com o combustível, e principalmente com o óleo parado no motor. Se não sabe como agir, preste atenção no que mostramos nesta matéria. Não tem jeito. A maioria dos nossos dias é de muito trabalho e correria, e quase não sobra tempo para passear no final de semana com aquele seu xodó, guardado na garagem e preparado para encarar um passeio divertido. O problema é saber se realmente ele está pronto. Isso por conta do combustível e do óleo que ficam parados no motor. O maior problema do óleo parado não é o próprio óleo, mas sim os resíduos de água e de combustíveis que são corrosivos e podem trazer danos ao motor. Para quem é esperto nesse assunto, sabe que desconectar os plugs da bateria é uma atitude que preserva a saúde do sistema elétrico. Quando desconectada, ela não corre o risco de perder carga. Mas é aí que as dúvidas aparecem. Um clássico que, como sabemos, trabalha em serviço leve, rodando poucos quilômetros por ano, tem um período de troca de óleo bem diferente dos carros que usamos no dia a dia. É recomendado que, quando o veículo tem pouco uso, o óleo lubrificante seja trocado a cada seis meses. Isso para garantir que tanto resíduos de água quanto de combustíveis sejam eliminados do motor. Deixe o serviço de troca de óleo para uma oficina especializada. Dessa forma, a diversão durante o passeio está garantida. Freio, suspensão, alinhamento, balanceamento são tantos itens de segurança, de importância no seu carro. Por isso, a TVR traz, a partir de agora, as melhores empresas do setor de serviços. Estou na Pneus Árvore Grande, Centro Automotivo, ao meu lado, Luiz Bueno. Há muitos anos já com experiência, vai falar sobre a importância da prevenção, da manutenção do seu carro. Quantos anos já nesse mesmo endereço, Luiz? Doze anos. Doze anos. A importância da manutenção é simples, gente. Aqui você tem serviços diversos. Desde o básico, que é uma troca de óleo, aliás, com preço muito bom, né? A partir de quanto troca de óleo? Quinze reais o litro, colocado já. Alinhamento e balanceamento, como a gente não se preocupa, é importante também. A partir de quanto alinhamento e balanceamento? 75 reais, roda de ferro. Isso é importante. Agora, se você quiser fazer um serviço de qualidade, você tem aqui a experiência, porque o Luiz Bueno está há muito tempo. E outra, vamos falar sobre férias, sobre feriado, muita coisa, estrada. Aí a pessoa tem que se preocupar com freios. Aqui você troca a pastilha, disco. Lona, o tambor traseiro também a gente troca. Tudo é revisado. Freio e mão. Tudo a gente faz revisão geral no carro. E só mais uma coisa importante para você. Se você quiser conhecer o trabalho dele, você pode ligar, inclusive, no telefone... 3237-2605. E tem serviço leve e traz. Olha que bacana. O WhatsApp, qual é? 99735-2874. O endereço é muito fácil, porque fica na Vida da São Paulo. É ao lado da Igreja Santo Antônio. Quem quiser conhecer a Vida da São Paulo, o número... 1429. Bom, Árvore Grande é o centro automotivo que você precisa conhecer. Você vem falar com o Luiz, você vai fazer um ótimo negócio e andar tranquilo. Sem problema. Estou ao lado da Rosângela, do Escritório Rã. A gente vai tirar algumas dúvidas para você que já assistiu o nosso vídeo, não é? E ficou na dúvida. Muita gente sabe que o escritório de despachante faz todos os serviços, não é? Já inerentes ao escritório. Mas o que chamou muita atenção das pessoas foi a possibilidade de um desconto para quem tem um problema físico, por exemplo, na compra de um carro. Isso. Vocês são especializados nisso aqui? Isso. A isenção para deficiente no carro zero ou mesmo quando for um carro usado, ele pode adquirir a isenção do IPVA. Muita gente conhece isso, sabe disso, que como deficiente pode ter. Mas também algumas doenças também se enquadram nesse desconto. Então, se você quer comprar um carro, conhece alguém, tem alguém na família, se quiser indicar uma pessoa especializada nisso, o Escritório Rã é especialista. Quem quiser ligar para você tirar dúvidas, você atende a pessoa pelo telefone? Isso. O telefone é 015-3232-9912 e o celular, o WhatsApp também é 015-9-7403-7029. Quem quiser vir pessoalmente é na Rua Voluntários de Sorocaba, número? 131. E a praça aqui do Antigo Fórum, a Praça Frei Baraúna. Quiser tirar alguma dúvida, precisa de um serviço despachante com uma pessoa especializada? O nome é Escritório Rã. Então, venha para cá. Olá, amigo empresário do setor automotivo. Quer que a sua empresa venda mais? Tem que aparecer mais. Por isso, o TVR Auto tem uma ótima proposta para você. Ligue 3318-6016 e venha fazer parte desse time. Vendendo mais, aparecendo mais na TV. TVR Auto. Estou mais uma vez na Via Lopes com o Kleber para falar. Aliás, serviço, vamos enumerar aqui. O pessoal pode vir para cá, desde pneu, linha do balanceamento, serviços diversos. A gente vê nas imagens, muitos carros na porta. Ou seja, a oficina já tem esse nome, essa tradição. E é claro, eu quero falar de uma coisa que nós ficamos devendo na outra gravação, que é o chip de potência. É isso mesmo. Então, é carro 1.0, que usa muito ar-condicionado e tal. Então, o pessoal reclama muito de potência e torque. Então, vem para a Via Lopes aqui, que a gente faz todo um remapeamento de módulo. É um serviço bem legal e o pessoal vai gostar. E aumenta a potência do carro. Bom, legal falar também, quando você faz um serviço aqui, por exemplo, o alinhamento. Muitas vezes você sai, pegou um buraco na rua, desalinhou o carro. Tem garantia o serviço aqui? Um ano de garantia tem aqui. Posso sair com o carro. Desalinhou um pouquinho, volto, não vou? Volta. Um ano de garantia. Paga mais nada? Nada, nada, nada. Tá vendo? Essa é a Via Lopes. Além desse serviço, tem muito mais a oferecer para você. O endereço? Rua Maria Vitória, 225. Telefone? 3221 9081. Fácil de encontrar. Via Lopes, liga para eles, que com certeza vai ser um ótimo negócio para você. Estou aqui em Votorantim, no Alto do Rio. O sistema de AutoZone, esse é o Rogers. Rogers, loja bacana, loja grande. Vamos falar de todos os serviços aqui. Então vai acompanhando. Muitos carros já aproveitando, né? Bom, alinhamento. Balanceamento. Você tem, por exemplo, suspensão. Suspensão, você troca, por exemplo, amortecedor? Trocamos, sim, claro. Tem troca de amortecedor. Estou vendo pneus também. Você faz aqui a troca dos pneus. Sim, trocamos. Vamos falar de uma promoção rapidinho, que é você pode vir para cá. Diga que viu aqui no TVR Auto, você vai ganhar um alinhamento. É na faixa? É na faixa. Não precisa comprar nada. Não precisa comprar nada. Venha conhecer. Chegou na loja, ganhou. Agora vamos falar de som automotivo. O pessoal quer falar de som automotivo. Nós temos aqui uma linha muito bacana de som automotivo. Você instala, faz projeto personalizado também. Exatamente. Isso é legal, hein, gente? Agora, insufilme e envelopamento. Novidade aqui também no Rio Acima. E é legal de fazer envelopamento insufilme numa empresa grande como essa, que tem tudo isso, né? Exatamente. Agora, vamos falar agora. O Rogers está aqui. A gente já viu todos os serviços que a gente faz aqui também na loja, que é muito legal. No alto, no Rio Acima, agora o endereço. Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes, 1536, aqui no Rio Acima. Telefone, quem quiser tirar uma dúvida. 15-3247-3490. Pagamento facilitado aí até quantas vezes? Até 10 vezes sem juros no cartão. Maravilha! É de alto zona, então corra pra cá, fala que jura a TVR e aproveita. Vem a conhecer. Vou falar agora da MyLask Multimarkas, uma empresa que está há 48 anos no mercado. É, meu amigo. São muitos e muitos anos de tradição, de bons serviços, carros com procedência. É isso que dá garantia pra você na hora de comprar um carro zero quilômetro. É a grande loja da Washington Luiz, um 1.900. O primeiro carro que nós separamos pra você aqui é um Toyota Corolla. Olha que carro bacana. Ele é o CEG 2009, dourado, flex, top de linha, revisado, higienizado, periciado. Carro bonito, hein? De 47,800 por apenas 46,800. Na sequência, temos um Toyota Etios XLS 1.5, ele é ano 2013. Esse carro é completo, versão top de linha. Ele está com quilometragem de 44 mil, quilometragem baixa. 35,800 era o preço dele. Agora, 34,800 na promoção pra você no TVR Auto. Tem o Palio Essência 1.6 2015 com apenas 5.900 quilômetros. Ele custava 42,800 na promoção, 41,800 e é um carro completíssimo. Tá procurando uma Hilux? Toyota Hilux está aqui na My Last. E essa que você está vendo agora é modelo SRV 2010, top de linha, 4x4, automática, apenas 67 mil quilômetros. O preço dela era 98, agora 96,800. E pra encerrar, Mitsubishi Outlander é super oferta GT 3.0, é V6, 4x4, 2011, top de linha, super conservado, tabela FIP dele, 57 mil. Preço promocional, 53,800. Você gostou? Então venha pra cá, porque a My Last Multimarcas está na Washington Luiz 1.900 e está na internet também. Você pode procurar mylastautomoveis.com.br. Se quiser ligar pra loja, pode ligar no 3327 3020. E tem também o WhatsApp do Anselmo, que se você quiser falar direto com ele, já negociar na hora esses carros, que é o 99772-0954. É My Last Multimarcas. Muita tradição e bons preços pra você. Então, venha. E chegamos ao final de mais um TVR Alto. Em breve estaremos de volta. Se perder alguma dica, estamos nas redes sociais, no Facebook, no YouTube. Esse é o TVR Alto. Em breve estaremos de volta. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado por assistir.